Essa é uma lei que existia em um país antigo que pode adaptar no momento de 10 dias para o país E aí você controla a salubridade em sua totalidade, controla a doutrina de casa, especialista, internista e para médicos para executar seu trabalho Então isso acontece com que não há médicos que estão trazendo e não há nenhum estúdio total, não há apenas uma base de aplicação E não há especialistas sobre as trevas e não têm permissão oficial para o médico Então isso acontece com que a gente está trabalhando, mas se você tem um trabalho publicado e executado Então agora você tem um controle do que está trazendo E com a possibilidade que na banda de DJ eu tenho um curso para continuar finalizando o estúdio e ao mesmo tempo seguir atrás Sentindo diretamente o que está fechando sua boca Também é esse é o objetivo de regular e também controlar o nível de nossa salubridade Então, sim, dá-lo aí? E a lei aqui, essa TI, se para mim, ou seja, para mim com 10 dias aqui, não atrecer para o coração para o país? Sim, essa é outra coisa, eu vou adaptar para o coração Mas de uma maneira ou outra, nunca eu vou publicar até para aplicar Então, assim, então, o que é nosso, agora que está boa para se botar para uma salubridade no nível, em vez de um controle Então, se botar também para um médico de casa, que tem um estúdio full e não somente a base de salário De modo que, para oferecer um serviço, a base de conhecimento total Então, é muito importante Então, pensei em nossa boca, é bem quieta aqui, guardo publicar e guardo e executar o mais pronto quanto possível E, depois, é bem a possibilidade também que eu vou pôr, acaba de ir ontar para o estúdio de sua totalidade Sobre as três anos de especialização aqui no coração Mas, Aruba, nosso vizinha tem boneiro, tem, para quem conhece não O mundo completo tem, quem está passando a nossa, então, nossa boca está lendo Palavra bonita, indicando que agora nós temos salubridade de alto nível, etc, etc Mas, se você não tem um médico, tem gente para controlar Esse é uma coisa que fala, a minha senhora Se tem um médico de aqui e você tem uma diferença diferente do que as um médico, que tipo especialista e que um nível de gente tem Mas, o que você pensa que a gente tem trabalho e que a gente tem um nível de trabalho? Bom, essa pergunta é justamente como a guiadora, a minha senhora Como a minha senhora, se comportou com uma mensagem especialista Que, ou seja, há mais nada de status em casa, em uma mente Como a gente tem estudos, nós temos alcanço Então se comportar uma pessoa que está laborando a vida de gente, de momento, então eu tenho um estúdio, eu acabo especializado sobre 3 anos, mas eu vim principalmente com a base, só planejam, funcionar como um médico de casa, comportar, que mexe, mas como é que eu sei, é um dia perguntar, mas como está guardando, para mim é que acontece. Então, e a ideia, depois, para ter sido uma reunião no parlamento, para chegar na publicação de leg? É uma ideia segura, é uma meta, para nós, para ir para o primeiro, para eu publicar, nós começamos a dar forma de uma carta, depois, de uma forma, para ir para uma reunião com a Comissão Central, e depois, uma reunião pública, para ir tomar a decisão.